Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vida de Arquiteta, eu sou a Cris Lima e no vídeo de hoje trago atualizações para vocês, tem um tempinho já que eu não venho aqui, graças a Deus a gente está com muitos projetos, muitas obras, equipe nova no escritório, tem muitos vídeos para trazer para vocês, eu estou atrasada e tem algumas outras coisas aí que estão se passando pela minha cabeça e eu queria ouvir a opinião de vocês. Comecei a fazer aqui para o canal alguns vídeos que eu chamei de reflexões, são vídeos falando sobre assuntos que normalmente eu falo com os meus amigos, né, amigos próximos assim, são pensamentos que eu tenho, ideias e eu comecei a compartilhar aqui e eu vi que vocês gostaram e eu também gostei muito de fazer esse tipo de vídeo, sabe? E eu tenho um canal em paralelo que eu já postei algumas coisas lá, mas eu não postei tantas ainda porque eu sempre fico nessa dúvida de posto tudo aqui no Vida de Arquiteta ou posto aqui apenas conteúdos de arquitetura e os demais conteúdos sobre todas as outras coisas que eu gosto de falar, né, assuntos da vida, treinos, esporte, alimentação, coisas aleatórias, se eu faria neste outro canal. Então eu quero saber a opinião de vocês, gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, comentários porque tudo que eu compartilho aqui eu compartilho com vocês e é isso que eu queria saber, se vocês querem ver tudo aqui ou se eu realmente migro esse tipo de assunto e de conteúdo que ultimamente eu tenho muita vontade de fazer e eu fico meio travada porque eu fico em dúvida se eu coloco aqui ou lá. Então eu vou perguntar para vocês, né, que estão, né, começam comigo, é o que vocês acham melhor. Tudo aqui na Arquitetura ou os outros conteúdos no outro canal, se for o caso, vou vir aqui e vou contar para vocês qual é porque eu ainda não desenvolvi muito ele. Então eu quero muita opinião de vocês, um beijinho e até o próximo vídeo.